Pedro Rafael, nome composto para um doguinho bem pomposo e mimado. Pedro é uma mistura de raças, o famoso vira-lata, e tem quatro anos. A dois faz parte da família da Priscila. Ele chegou na fase que eu mais precisava dele, que era quando eu estava com muitas crises de depressão e ansiedade. Ele me ajudou muito nas minhas crises. E desde então a gente cuida igual um filho. Hoje a caminha dele está assim, vazia, e os brinquedinhos encostados. Pedro Rafael, ou como é carinhosamente chamado Pedrinho, sumiu há 11 dias no setor Jardim Vila Boa, em Goiânia. A família suspeita que o Pedrinho tenha desaparecido no dia 15 de setembro. A Priscila e o marido chegaram de madrugada, abriram aqui o portão e colocaram o carro na garagem. Eles acreditam que foi nesse momento que o cachorro saiu sem ser visto por ninguém. A Priscila foi dar falta dele na manhã do dia seguinte. A gente foi buscar o carro do meu esposo, que estava no concerto. E quando eu voltei, eu ia levar ele para o pet shopping. E quando eu voltei, eu procurei ele. Eu perguntei para a minha filha, filha, cadê o Pedrinho? Aí, Ana, não sei, mãe. Aí, desde então, eu saí desesperada na rua, ver se na hora que a gente saiu, se ele tinha saído. Só que não, ele não estava em casa, ele já tinha saído pela madrugada. A tutora do Pedro Rafael anda pela vizinhança e na região todos os dias à procura do bichinho, distribuindo cartazes como esse. Pui na clínica também, nos pet shopping, porque o pessoal me deram dica de ir no pet shopping, deixar a fotinha dele, explicar o caso, da data do sumiço, meu telefone. Para que todo mundo possa compartilhar. E é isso que o pessoal está fazendo, todo mundo compartilhando para ver se a gente acha o Pedro Rafael. Pedro Rafael tem o pelo de cor amarelado e uma manchinha branca na testa. É muito dócil e precisa tomar algumas medicações. Devido a uma queda que eu creio que ele teve no passado dele, ele manca ao correr, né? E o Pedrinho, ele não pode beber água da torneira, porque ele começa a vomitar e ter diarreia. E se ele comer comida também, qualquer tipo, ele também passa mal. Então, ele tem que ter o medicamento dele próprio, que não é muito baratinho, não. O animalzinho, tão pequenininho, tem feito uma falta gigante para a Priscila. O Pedro é a terapia viva dela. Eu sinto muita falta e hoje eu não consigo controlar a minha ansiedade, porque eu estou sem ele. O médico tinha suspendido o meu medicamento e se eu for, eu vou ter que voltar. E a única coisa que eu queria era ele de volta, porque ele é o meu medicamento. Ela está oferecendo recompensa para quem achar o Pedrinho. O que ela mais quer agora é voltar a viver bons momentos ao lado do companheirinho Espoleta. Não é um cachorro de raça, não é um cachorro caro. Se alguém achou e está com medo de devolver, gente, eu só queria ele, sabe? Eu só quero ele. Não vai... Ele já está velhinho, você não vai ter o mesmo cuidado, ninguém vai ter o mesmo cuidado que eu. Eu só queria ele de volta.